As transferências de competências do Estado para a autarquia, a nível da educação, saúde e ação social, trouxeram um grande volume de trabalho e muita mais responsabilidade para o Executivo Camarário, mas acreditamos terem proporcionado uma maior rapidez na resolução de problemas e uma melhor qualidade na prestação de serviços à população do Conselho. Continuámos o planeamento dos investimentos futuros e foi tempo de reatar relações com o Governo perdidas há muito neste Conselho. Foi e é tempo de negociar, de colaborar, ao invés de reivindicar apenas. Foi tempo de assumir responsabilidades, ao invés de invocar apenas direitos. A obtenção do apoio à recuperação do Convento da Saudação é disso um exemplo, com a alocação de 5,9 milhões de euros do PRR para essa obra sonhada há mais de 30 anos. Continuaremos as negociações com o Governo, no sentido de retirar o trânsito de pesadas mercadorias da Avenida H. Coutinho, um problema de poluição e de segurança que nos atormenta há décadas, com reunião já marcada com o Ministro do Provisão Territorial e o Secretário de Estado das Infraestruturas. A fase em que nos encontramos, neste momento, relativamente aos quadros comunitários de apoio, no final do PT 2020 e nas negociações do PT 2030, permitem-nos ter esperança no futuro e planear obras que continuarão a proporcionar uma excelente qualidade de vida aos montemorenses. Como são, vários casos, o caso da reabilitação do CINET e a de Curso Medo, há muitos e muitos anos desejada. Investimentos no ciclo urbano da água, com uma gestão mais eficiente da mesma, investimentos na eficiência energética dos edifícios municipais e equipamentos culturais e desportivos, investimentos na requalificação deste parque de exposições, mercados e feiras, investimentos na requalificação e ampliação da zona industrial da Adua, criação do espaço de acolhimento de empresas e de co-work na cidade e criação do sistema de recolha de resíduos porta-a-porta. A mobilidade urbana é, também, um dos principais designios deste Executivo e, em breve, serão apresentadas soluções mais sustentáveis, como o transporte urbano de passageiros, que irá circular na cidade de Montemore Novo, e um sistema de partilha de bicicletas elétricas, que irá facilitar as deslocações diárias. Nas freguesias rurais, iremos investir na repavimentação de estradas, nos postos médicos, espaços verdes infantis e estabelecer protocolos conjuntos de freguesia em matérias que sejam prioritárias, tratando todas de igual forma, sem olhar à cor política do seu Executivo.